Com a pandemia, as aulas foram suspensas e começaram a ser de forma remota. Dessa forma, as secretarias de educação decidiram por doações do kit merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social, beneficiando famílias dos estudantes durante o ano letivo. Desta maneira, os alunos da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos de todas as escolas da rede municipal poderão contar com alimentação básica, mesmo com o ensino à distância. Dois kits serão entregues, um deles composto por gêneros básicos e o outro por gêneros perecíveis, adquiridos junto à agricultura familiar. Com isso, a CEMED reuniu na manhã desta segunda-feira com os diretores das escolas municipais. A reunião busca tratar sobre a organização da entrega da merenda escolar para os alunos da rede municipal, que deve acontecer ainda esta semana. Nós temos no município de Itomeaçu 20.060 alunos. Desses 20.060 alunos, 4.000 alunos estão recebendo a merenda na escola, que é o quinto e o nono ano. Os demais alunos, todos vão receber o kit. Ainda segundo a secretária, todos os alunos que estão em aula remota terão direito ao kit merenda escolar. Terão direito a esse kit de merenda escolar todos os alunos que estão em aulas remotas. Todos. Vai dar em torno de mais de 15 mil alunos vão receber o kit. Os demais alunos, eles já estão recebendo a merenda escolar na escola. Os kits irão abranger quatro tipos, cada um com a modalidade de ensino. O kit 1 para o ensino infantil e creche. Kit 2 para o ensino fundamental, anos iniciais. Kit 3 para o ensino fundamental, anos finais. E o kit 4 para alunos do EJA. Cada um deles possui alimentos de acordo com a faixa etária do aluno. A entrega do kit deve iniciar nesta terça-feira em Quatro Bocas. Iremos iniciar amanhã nas escolas de Quatro Bocas, onde vamos levar aproximadamente três dias. Em seguida, iremos iniciar em Toméa Sul, que possivelmente iremos entregar na sexta, no sábado e no domingo. E iremos seguir com as escolas da Forquilha e escolas que irão receber os itens para montagem. Eu quero reforçar aqui a importância de que todos fiquem atentos aos cronogramas. Por quê? Porque os kits irão abranger itens perecíveis e não perecíveis. Entre os itens perecíveis, nós temos polpa, frango e iogurte. E esses itens devem ser retirados no dia em que eles forem entregues. As datas e o cronograma de cada escola, ele será amplamente divulgado nas redes sociais da Prefeitura. Então, eu peço que todos fiquem atentos a essas datas. Para Giselma, que é diretora e esteve participando da reunião, ela já aguarda ansiosa para realizar a entrega, em pelo menos uma semana, aos pais. Nós estamos ansiosos por receber esses kits para poder fazer esse repasse para os pais o quanto antes. A nossa meta é, assim que recebermos, entregarmos no prazo de, no máximo, uma semana para todos os pais. O Conselho de Merenda Escolar está acompanhando todo o processo de montagem dos kits para garantir que o aluno receba uma merenda de qualidade. O Conselho, desde o primeiro momento, a gente está acompanhando todo esse processo. Desde o processo de montagem do cardápio, acompanhamento de licitação, de amostragem, tanto da agricultura familiar quanto dos 70%. E a gente está sempre nesse papel que nos foi dado, que é de estar acompanhando, tentando de cobrar para que realmente lá na ponta o aluno, ele possa estar recebendo essa merenda de qualidade.